É a pior infelicidade, quem já passou por esse tipo de situação de perder um filho, que é a pior de todas as infelicidades, porque, inclusive, parece ter algo de antinatural, no sentido de que os mais velhos morrem antes dos mais jovens e tal. E se a gente pensar no que o professor falava antes, quer dizer, esse é um trauma master, e aí as pessoas fazem o que podem. De repente, se você tiver um terapeuta de terapia positiva, que consiga fazer uma liga com você na hora, pode te ajudar. Ou se você, de repente, virar cardecista nessa hora, e que isso de alguma forma te ajude, também está valendo. Se você reencontrar Jesus nessa hora, está valendo. Quer dizer, diante de um quadro de infelicidade tão profunda como essa, aí que está a questão. Tudo está valendo. Que consiga fazer com que você passe de uma hora para outra, e no nível mais sofisticado ainda, se você conseguir ter algum tipo de criatividade de novo na sua vida. Não simplesmente passar de uma vida de uma hora para outra. Foi mais ou menos o que aconteceu nesse filme, né? Vamos explicar que essa carta é uma carta escrita pela namorada, ex-namorada do filho que morreu, não é? Então. E que acaba servindo de grande consolo para o casal. No filme, então. Justamente porque era namorada dele, eles se amavam e tal, e a morte aproxima ela, e é uma trajetória, não necessariamente ligada à religião. Pode ser uma pessoa, certo? Que você conhece ou que conhecia o morto, teu filho, que na realidade estava vinculado afetivamente. Então o que eu acho importante é perceber que assim, para enfrentar as formas de infelicidade estrutural, praticamente tudo está valendo. Tudo que você fizer. Eu acho que é isso que descreve a ideia de ser adaptado à infelicidade. É justamente essa capacidade criativa da gente continuar vivendo. Às vezes você vive melhor, às vezes você vive pior, mas você continua vivendo. Se conseguir continuar vivendo depois de um trauma desse, de forma criativa, que você volte a confiar de alguma forma na vida, nas coisas, você está muito bem adaptado à infelicidade.